Toma! Bem-vindos a Black Rock City! E antes de a gente começar hoje, eu queria dar uma listão de história pra vocês. Burning Man tem origem na Praia Baker, em São Francisco, no ano de 1986. É aqui onde a primeira estátua de homem de madeira de 2 metros e meio de altura foi queimada. A ideia de Burning Man pertence a Larry Harvey e Jerry James. Na década de 1990, havia tantos participantes que as autoridades de São Francisco proibiram o festival. Os Burners procuravam um novo lugar e o Deserto de Nevada foi escolhido. Um evento que começou com alguns amigos em volta de uma fogueira, passou a reunir 70 mil pessoas de todo o mundo, 30 anos depois. Black Rock Desert é agora o lar do Burning Man e é o leito de um lago seco que existiu há milhares de anos. É uma das superfícies mais planas da Terra e em 1997, o recorde mundial de velocidade foi estabelecido aqui. Vamos, gente. O lugar é conhecido por suas tempestades de areia que cobrem absolutamente tudo. Curiosamente, não é areia, mas é álcali que formou aqui o fundo do lago. A quilômetros de distância, não há vida, nem água e mudanças extremas de temperatura. Graças ao trabalho árduo de milhares de pessoas, uma vez por ano, este lugar torna-se uma cidade no deserto, que existe apenas por uma semana. Um lugar chamado Black Rock City. Não, não. Olha aqui que acontece o Burning Man. Os Burners têm uma grande tarefa, adaptar-se ao deserto e construir casas e infraestruturas, proteger-se do vento e da porra, encher tudo de luzes e ao mesmo tempo manter uma aparência autêntica. Várias festas, é. Um rolê sem lei, né? A principal dificuldade é a falta de energia elétrica no deserto. Tudo tem que funcionar com geradores, desde os menores até os grandes industriais. Vai ver. Combustível para os geradores, claro que também deve ser trazido. Painéis solares são usados. Existem zonas AEZ em Black Rock City, onde 100% da eletricidade vem de fontes alternativas. As pessoas trazem uma quantidade louca de móveis e materiais de construção, com o único objetivo de erguer uma cidade no coração do nada. Você ergue uma cidade de uma semana. E dois dias depois, a cidade começa a se formar. Olha isso. E tem uma certa organização, né? Dá para ver as ruas e tal. É um espetáculo fenomenal contemplar um lugar tão organizado, erguido no meio de um deserto. Poucas cidades no mundo têm um fator de forma como Black Rock City. Tudo é pensado ao máximo. Assim como em qualquer cidade típica, existem ruas principais e secundárias, zonas residenciais centrais e mais tranquilas. Já foi esse. Todas as ruas têm exatamente 12,2 metros de largura. Não sei se já teve esse ano. Marcadas muito antes dos primeiros burners começarem a chegar. Black Rock City forma um semicírculo. E como em qualquer relógio, todas as ruas são nomeadas no tempo. 3h45, 2h15, 2h30 e assim por diante. As ruas são o horário. Isso facilita muito a navegação, dando uma boa compreensão de onde você está. Legal, né? Um enorme campo no meio desse círculo, chamado Playa, serve de ponto final para todas as estradas da cidade. Bem no meio de Playa, há uma estátua humana, chamada O Homem. É a estrutura central e principal da cidade. Embora Black Rock City pareça compacta de cima, é extremamente vasta na realidade. E ir de um lado a outro de Black Rock City pode levar mais de uma hora. Opa, viu uma bandeira do Brasil? Idade. E ir de um lado a outro de Black Rock City... Opa! Ô, 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 ô! Não é, não é, não é. Quase. ...e pode levar mais de uma hora de bicicleta. Não esqueça que é uma cidade que abriga uma população de 70 mil pessoas. Black Rock City tem uma fronteira bem definida, a chamada Cerca de Lixo, que impede que o lixo seja assoprado para fora da cidade. Ah, isso aí não sabia não. A Cerca de Lixo funciona como uma fronteira da cidade e tem apenas meio metro de altura, facilitando a escalada. Ah. Mesmo assim, é praticamente impossível se infiltrar. A polícia local está em constante vigilância. Tem uma lei nesse evento, né? Que é o seguinte, você tem que pagar pra ir, apesar de ser um deserto e tudo mais, mas é difícil você chegar até lá, né? Então, normalmente, tem maneiras aí, excursões pra você ir nesse lugar. Tem pessoas que fazem, mutirões pra chegar. Mas, você não precisa pagar ingresso se você chegar de paraquedas. Existe isso nas regras. Então, tem pessoas que sobrevoam a festa e pulam de paraquedas pra chegar no evento de paraquedas pra não pagar. Existe isso. E é liberado. Olha a maluquice. Black Rock City deve obedecer as leis de Nevada e Estados Unidos, sendo patrulhada pela Polícia Federal e Guardas Florestais locais, que são principalmente pro-burners. O limite de velocidade é de 8 km por hora. Como em qualquer cidade, Black Rock City tem um aeroporto, jornal local, correios, e até mesmo seu próprio código postal, 89412. Tem telefone fixo. O telefone fixo? E funciona. Como? Existem 430 extintores espalhados pela cidade. Cada um tem seu próprio QR Code. Há um hospital, uma prefeitura, e até trânsito, como em qualquer cidade. Black Rock City, porém, não é uma cidade típica. Opa, mudou a música. Música de tensão. É uma fantasia empoeirada de um mundo pós-apocalíptico. Os jogos Fallout e Mad Max juntos. Olha, aquelas bikes malucas que a gente tava vendo, era pra ir, era pra usar ir. Aqui, você tem que se beliscar, porque é difícil acreditar que não é um sonho. Mano, tem vários artistas, né, que esperam o ano inteiro pra levar as obras deles pra esse evento. Pessoas em trajes futuristas. Ó o Robô Pro. Carros arte e carros mutantes, os que mais me impressionaram. Existem centenas deles, todos no verdadeiro estilo Mad Max. Olha esse fusquinho aí, ó. Cara, coisa de maluco, né? A aparência desse... Não, peraí, peraí. Não, peraí. É isso que eu tô falando. Tem artista plástico que fica o ano inteiro esperando pra esse evento que é pra levar as maluquices dele. Olha isso aqui, cara. A aparência desses carros é limitada apenas pela imaginação dos proprietários. Há submarinos que atravessam a imensidão do deserto. Charretes com strippers. Charretes com strippers. Peixes, escorpiões e outros veículos estranhos, futuristas e questionáveis. São tantos que em uma semana não é o suficiente para ver todos. Você simplesmente não tem tempo. Cara, isso é pra ser outro planeta, né? Vamos fazer um CI lá, Chet? Eu queria conhecer algum brasileiro que fosse, que é pra eu me enturmar. Porque sozinho não dá, tá ligado? Pra ir num rolê desse. É uma parada, né? Você tem que ser experiente no rolê. Saber os caminhos. Saber as coisas. Fala, Chetzinho. Amadores. A galera do Carnaval do Rio seria reino Bernimé. É, mas bagunça, né? Mas bagunça. São por controles e obtêm uma matrícula para entrar em planha. A maioria dos art cars são equipados com propano. Você verá mais tarde por quê. E sistemas de som. Olha lá. Rapaz, já fui numa festa assim no Pará. ou simplesmente passear pela cidade. Paredão de som. É só carro maluco, mano. Ainda assim, as bicicletas são o principal meio de transporte no Berniméu. Fazer uma excursão, Albert. Essa é a menha e a e-bike do meu vizinho, Artem. Devido às grandes distâncias, é difícil sobreviver sem bicicleta. O estacionamento local é semelhante ao de Amsterdã. A diferença é que em nenhum outro lugar... É essa sep. É essa sep. É essa que eu quero. Essa aqui é perfeita. Essa aqui é perfeita. Sep, pode procurar o link na Amazon pra comprar essa bike aí. Você vê bicicletas como essas. Ai, que aranha. Todo mundo personaliza suas bikes não apenas para se destacar, mas para torná-las mais fáceis de comprar. Muito que é o ingresso, não faço a menor ideia. Não lembro. Já pesquisei muito. Já tentei convencer o Cauê Moura pra ir, mas não deu certo. Você precisa de uma bicicleta para poder percorrer Playa, a maior parte da cidade. Playa é um museu ao ar livre, um lugar onde artistas de todo o mundo expõem suas obras. Não são pinturas, mas instalações artísticas completas. E tem isso, né? Tem os pontos com os rolés artísticos. Então você pega a tua bike e vai conhecer o ambiente que o maluco criou em algum lugar. Playa tem mais de 300 estruturas. Vamos dar uma olhada nelas mais tarde, mas agora espero que você tenha uma ideia de como isso é massivo, o que nos leva às leis locais, um tema muito interessante. Blackrock City é uma olhoria, não existe em nenhum outro lugar. Talvez não por muito tempo, mas existe. E se você cria a cidade dos seus sonhos, é lógico ter as leis dos seus sonhos, que nunca funcionariam na vida real. No entanto, aqui, elas funcionam. Aí, ó. A primeira lei é sobre dinheiro. Não tem dinheiro, Você pode comprar apenas café e gelo. Para todo o resto, há um desconto de 100%. Aqui, tudo é grátis. Olha isso. Não tem dinheiro, mano. Todo mundo entrega as coisas pra se ajudar. Um dá o café pra um, o outro pega pro outro. Quer dizer, café não, né? Café e gelo é pago, mas o resto, você vai entregando as coisas. Um dia, um cara faz um almoço, distribui pra galera que tá em volta, aí o brasileiro fala, ah, vou fazer uma feijoada hoje pra galera. Faz a feijoada, distribui pra 20 pessoas e aí vai, né? Gratuitos. Comida gratuita. As atividades também são grátis. Por exemplo, a cerveja aqui é só chegar e se servir. A maioria das coisas é grátis. E se você precisar de alguma coisa, só tem. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Free blowjobs. É, é tudo de graça mesmo, né? Se você precisar de alguma coisa, só tem que pedir. Burning Man é uma visão utópica do relacionamento humano, algo que pode existir apenas teoricamente. Esse modelo de relacionamento estabelecido entre as pessoas tá próximo do ideal. O mundo faz algo pro benefício do resto. Burning Man é uma visão da sociedade ideal. no meio de um deserto de nevada. Alguns reparam bicicletas, pois as bicicletas são extremamente úteis e têm tendência a quebrar. E tem uma galera que arruma as bicicletas de graça pros outros, né? Legal. Alguns consertam sapatos onde você deixa suas sandálias rasgadas e as pega consertadas no dia seguinte. Grátis, é claro. Alguns abrem lojas de rua onde você leva o que precisar. Alguns borrifam água em você, o que acredite é muito útil. Outros dão frutas, fazem doces ou servem cerveja, só porque alguém tem que fazer isso. Eu estou em playa e aqui está muito calor e aí esses caras param e me falam cara, você quer um chá gelado? E ainda mais com gelo. E eu, é claro, como não? Aqui todo mundo compartilha. É... É incrível. Se você tiver tempo livre, poderá comer de graça a semana toda. Não parece um rolê interessante pra você e pelo menos uma vez na vida, cara? Eles estão dando de graça todos os dias às três e meia, então por isso que tem essa fila aqui. Essa fila vai atrasá-lo uns vinte minutos. Mas olha, é comida grátis. Obrigado. Se aparecer alguém do chat aí que manja como é que é esse rolê aí, me avisa, hein? Eu tô tocando. Devem haver uns mil bares em Black Rock City e o álcool pode ser encontrado em cada esquina. Há bares de cerveja artesanal com uma seleção de mais de 15 tipos de lager. Não se esqueçam, isso aqui é um deserto. O processo é simples, traz seu copo e pronto. A dica é óbvia. Surpreendentemente, aqueles que convidam vocês com seus bairros, na verdade, insistem que você entre e beba um pouquinho. Eles te obrigam, eles te param na rua, eles te empurram pra dentro do bar deles. Que chato, né? As leis dos Estados Unidos permitem o consumo de álcool ao completar 21 anos e por isso podem pedir sua identidade. Uma digitalização da qual muitos burners imprimem em seus copos. Eu esqueci de mencionar. Todos os caras... botam a ID no copo pra se perder o porra. É um item de sobrevivência o copo, né? Um cara do chat perguntou aí como é que levam tudo isso. Tem muita gente que vai de motorhome, tem cara que vai de... aqueles ônibus escolar americano e tal, né? E é um evento que existe há, acho que quase 30 anos aí. Então os caras já estão... já estão ligeiros com todas as possibilidades. Pegam seus próprios copos, já que os talheres de plástico são quase inexistentes aqui. Tudo devido à próxima lei, que pede para não deixar rastros. O terreno depois do Burning Man deve ser o mesmo que antes dele. Não há lixeiras aqui e você deve levar todos os seus resíduos com você. Pode jogá-los na saída por 10 a 15 dólares o saco. O mesmo vale para a água. Onde você vai despejar essa água? A gente coloca em baldes e aí a gente leva com a gente quando a gente partiu. Você não pode despejar aqui? Não, sem chance. Você pode jogar água limpa como gelo derretido, por exemplo, mas mesmo assim deve dispersá-la em algum perímetro, não em um só ponto. Mas se você tiver muita, vai ter que levá-la. Marcas são proibidas em Black Rock. Você não vai ver nenhuma delas aqui. Eu tive que prender tudo com fita adesiva enquanto estava em casa. Caralho, eu não sabia disso, não. A ideologia do Burning Man permite que você faça e se expresse como quiser, desde que não prejudique os outros. Quer ficar nu? Tá tudo bem. E muitos realmente fazem isso. Olha lá, galera, põe logo. Ainda assim, a maioria usa roupas, tornando as fantasias um forte pilar de auto-expressão. O Cep cancela, começaram a preparar seus trajes muito antes do evento e alguns os fazem eles mesmos. Seu traje deve incluir um cinto, onde você pode pendurar as coisas que precisa, óculos escuros, sapatos, embora a aparência seja mais importante, e uma máscara de poeira. Quanto mais extravagantemente vestido você estiver, melhor vai ser. E por isso, as pessoas vestidas como eu acabam se destacando mais. E aqueles que estão vestidos alternadamente representam os verdadeiros burners que trocam vários trajes ao longo de uma semana. Tá todo mundo tão vestido maluco que o cara que tá vestindo de boa chama mais atenção. Ainda assim, todo mundo parece brilhante, extravagante e pede pra ser fotografado. Caralho, só roupa maluca, velho. Olha lá. Sidney Salvetta vai curtir, viu? Quanto à vida em geral, as barracas são a opção mais econômica. Mas como é muito quente, algumas pessoas optam por barracas térmicas especiais. Alguns vivem em trailers, enquanto outros vivem em trailers luxuosos. É, o foda é a poeira, né? Todo mundo tenta tornar sua casa mais confortável. E alguns conseguem atingir o ponto ideal, dado que estamos em um deserto. A poeira é complicado, né? Em algum momento ele vai falar isso aí. Resolvemos não nos incomodar muito e colocamos uma decoração simples. O mais importante, a nossa geladeira está cheia de guloseimas, enquanto o congelador, super lotado, com comida que os caras com quem eu morava empacotaram. Na verdade, era tanta que metade voltou pra casa. Só pra você entender como estávamos preparados, até trouxemos um shampoo sem enxágue. A água, sendo o recurso mais valioso, deve ser trazida em tanques. Ainda assim, não há o suficiente para tomar banho. E por isso, meu banho era assim. Sim, uma semana inteira disso. Mas é o que eu faço normalmente. Parece demais, eu sei. Mas definitivamente... Mano, mas olha como o braço dele tá, né, queimado, tá bronzeado aqui. Não é uma tragédia. Os pratos são lavados da mesma forma. O Burning Man é como se fosse um curso de treinamento sobre como utilizar lenços umedecidos ao máximo. Os lenços umedecidos são extremamente importantes aqui, pois o deserto de Black Rock é conhecido por suas tempestades de areia. As pessoas tentam se proteger, mas ainda acabam em todos os lugares, pois consiste de pequenas partículas. Quando a tempestade chega, os arredores parecem um fio do rosto, com visibilidade diminuindo para cerca de 5 metros. Esse é o problema. Essa é a parte complicada, né? Essas tempestades são pontuais, o que significa que pode estar tudo bem agora e minutos depois você pode não ver nada. A galera que tá chapada já tá procurando passagem pra ir, né? Você se acostuma com isso. É assim que vai ficar depois de uma pequena tempestade. Quanto à minha câmera, este Burning Man se tornou o seu último. Puta, que pariu! O mesmo acontece com minhas roupas. Meus tênis agora são uma obra de arte no meu estúdio. Nem tentei limpá-los. Há algo de primitivo em tudo o que acontece aqui em praia. No nosso dia a dia, nós nos recusamos a viver na sujeira, mas nesses sete dias, eu acho que a maioria das pessoas começa... Eles começam a gostar. Como não há conectividade celular no deserto, a única maneira de entrar em controle com o seu companheiro e marcar um encontro é escrever uma carta e deixá-la em uma área designada. E somente se ele se deparar com ela, vocês vão conseguir se encontrar. Não é uma vida fácil, eu te digo. Algumas pessoas que eu conheci, eu tive muita dificuldade em falar depois e não me ocorreu deixar recado. Talvez o fenômeno mais incrível do Burning Man sejam os objetos de arte. Essas instalações são feitas apenas para o Burning Man, por artistas independentes de todo o mundo. Não consigo imaginar o esforço de cada instalação. Não só para construí-la, mas também a logística e o serviço. Não consegui ver todos, mas aqui estão os que eu consegui capturar durante minha semana no Burning Man. Cada instalação tem seu significado, com um aspecto surreal como uma miragem no deserto. Alô? Porra, legal pra caralho. É outro planeta, né? É outro planeta, né? Desde 1993, é tradição acender lampiões de querosene para iluminar a rua que leva ao The Man. Existem pessoas especiais para isso, chamadas de isqueiros. Eles repetem esse mesmo procedimento diariamente. Olha os isqueirinhos aí. todos tentam chegar o mais alto possível para contemplar o sol que se põe na cidade de Black Rock. Caralho, Cid, você desgraçou a minha cabeça. Vamos junto, Quinhos. Eu tô topando, tô falando sério mesmo. Se tiver alguém do chete aí que é experiente desse rolê que já foi, outras vezes eu tenho uma turma que costuma ir todo ano e tal, eu e a Maju topamos ir, tô falando 100% sério. Faço CI, fico uma semana off e depois eu volto com CI pra caralho. Eu só não sei quando é que é. Ó, o Monclay falou que é mês que vem. Ah, então já, então pra agora já era, né? Só ano que vem. Não vai dar tempo. É nesse momento que o deserto se veste de cores irreais. Dura apenas 30 minutos, mas é quando a paisagem se torna de outro mundo. Caralho, olha esse rolê, mano. de 27 do 8 a 4 do 9. Ah, eu vou estar no Japão. Dia 3 eu tô indo pro Japão. Tá exatamente na mesma data. Cid, você me desgraçou. Que isso, gente? eu não sei se vocês estão gostando ou vocês estão odiando. Tô na dúvida agora. Preparar-se para a noite significa trajes. Quando o sol se põe, a temperatura cai e as peles se tornam uma parte necessária do seu look. Em segundo lugar, a noite significa luzes. Não há luzes centrais em Black Rock City, então quanto mais visível estiver, menores são as chances de ser atropelado. É por isso que todas as bicicletas se tornam árvores de Natal com dezenas de luzes piscando. Caralho, olha esse skate. Cada bicicleta se torna um mini show de luzes, se você quiser. E o mesmo vale para a habitação. Minha amiga foi o Bernin Man e ela chegou de Teco Teco e ficou no trailer que o amigo foi. Chegou de Teco Teco? Meu Deus, Super 15 Maconheiro. Vamos junto, Super 15 Maconheiro. Super 15 Maconheiro não quer a firmeza aí, né? Dá pra ir junto aí, ó. É o topo. Se você topar, eu topo. Burning Man são 24 horas de eventos ininterruptos e há algo acontecendo aqui a cada segundo. A noite, porém, é a parte mais ativa do dia. Não estarei errado em dizer que existem dois Burning Man diferentes. Burning Man de dia e Burning Man de noite. Na noite, tudo muda completamente. Black Rock City começa a se parecer com Las Vegas e a quantidade de luz se torna insana. Tudo é iluminado como um parque de diversões. O trânsito à noite também é uma loucura. Tudo se move. Tudo faz barulho. Até os mais preguiçosos de Black Rock City vêm para a playa. Claro, há uma boa razão para isso, pois as instalações se tornam incríveis. caralho! Olha o Bob Esponja aí. Salve, Cid! Sou teu fã! Te acompanho demais! Obrigado! Se um dia você fizer uma cirurgia de fimose, manda um pedaço da pele assinada. Tamo junto! Você pode enlouquecer a noite. É difícil perceber tudo ao seu redor. Especialmente quando você vê algo assim. que? É um avião, mano! É a carcaça do avião, porra! É o piloto! Bora, o piloto! Isso aqui é uma loucura. Você anda de bicicleta, então você vê um Boeing com pessoas dançando em cima dele. É... É louco, gente. É realmente. Sim, um Boeing 747 de verdade virou pista de dança. Foi puxado para a playa várias vezes. Ainda assim, o principal art car noturno é o Mayan Warrior. Essa pista de dança em movimento chega às partes mais distantes de Black Black City, seguida por centenas de bicicletas. É um dos art cars mais caros daqui e segundo algumas fontes, custa de 3 a 8 milhões de dólares. Caralho! Possui 24 subwoofers e 70 kilowatts de som. É capaz de atingir qualquer parte de Black Rock Serena. Adicione um sistema de laser visível de qualquer lugar, uma instalação de fogo e uma das melhores linhas de DJ do Burning Man. Burning Man sempre atrai os melhores DJs da cena eletrônica, como Carl Cox, Jamie Jones, Martin Edwards, Guy Gerber e muitos mais. Se esses nomes não significam nada pra você, deve saber que esses caras são os melhores que existem. Dado que todos os art cars são praticamente pistas de dança, há muitos e é por isso que a maioria deles está vazia. E o Clayton Rasta, cadê ele? No entanto, eles são de um nível tão alto que qualquer cidade do mundo ficaria encantada em ter pelo menos um. Mano, é surreal, né? É legal pra caralho isso aqui, mano. Obviamente, a música eletrônica não é a única coisa que pode consumir você. Burning Man à noite é como um parque de diversões. Todos podem encontrar algo interessante para fazer. Ah, isso aí tem um ratinho. As atações são ilimitadas, incluem passeios, pistas de skate e um circo. Queimada, mano. O campeonato era queimada. Este lugar foi um dos mais populares. É onde você tem que empurrar seu oponente para os tatames. O cara cai, olha o tampo de poeira que sobe. Nossa, por um segundo eu achei que o cara estava cortando o cabelo da mulher com uma serra elétrica. Uma foto sua de madeira cortada por motosserra? Não é ruim. Tem muitas bandas tocando por aí. Gostei muito dessa banda de funk. Funk? Ué. É o Levinho? Agora, ao fogo. Aposto que as expectativas devem ser altas graças ao nome do evento. E realmente, há muito. Está em todos os lugares. É funk brasileiro. É uma piada só. tem trajes. Tem trajes. Esses chifres são feitos de metal e estão conectados a tanques de gasolina no cinto desse cara. É o traje mais hardcore que eu vi aqui. O fogo em Burning Man acompanha a música e pode até ser carregado nas mãos. Neste jogo, você tem que acertar uma bola de fogo em um buraco. O polvo é o carro com maior intensidade de fogo no Burning Man. Uma estrutura altamente tecnológica, onde tudo se move e também pode fazer isso. Ainda assim, a melhor coisa relacionada ao fogo que vi foi o tornado de fogo que qualquer um pode tentar fazer. Você recebe um queimador e vários ventiladores são alinhados. Se tudo der certo, é isso que você consegue. Caralho! Olha que legal! Sim! Há muito fogo aqui. Eu realmente não quero deixar você com a impressão de que Black Rock City é a noite. Cid, é o Burning Man e não tem ninguém pegando fogo. Enfim, a procre... Ih! Prensadão da alegria! Espera. Você vai ver só o que vai acontecer. É apenas uma festa. É um mundo à parte e diversificado, onde todos encontrarão algo ao seu gosto. Não é Burning Man à toa. Calma! Uma galeria de arte ao céu aberto, né? Miau! Miau! Te agradeço, subs. Obrigado, chatezinho. Foi esse evento que o mano da Chili Beans falou no Flow? Foi? Como prometi a vocês antes, aqui vem as instalações artísticas à noite. Imagina estar chapado nesse rolê aí. Imagina, só imagina. Não que eu vá fazer esse tipo de coisa. Imagina. Miau! Chate encontro no Burning Man confirmado. Miau! Tá doido, Sid? Ninguém usa droga aí, não. Cara, come o que faria. Eu não falei sobre uma estrutura muito importante na cidade de Black Rock. O templo. O templo. Este ano foi chamado Templo da Direção. Lembrando o tempo Usiminari, em Kyoto. O templo é um lugar de limpeza espiritual onde você pode se separar de alguém importante. Muitas pessoas deixam aqui fotos de quem já faleceu, pertences e notas. É sempre um lugar tranquilo com uma atmosfera bem diferente do Burning Man. Ó, tem um shot ali pra brindar. Juntamente com todas as outras estruturas em praia, o templo, com tudo o que resta dentro, será queimado em algum momento durante a semana do Burning Man. Olha aí, você não queria fogo, amigão? As queimadas começam no meio da semana, enquanto a fumaça pode ser vista de qualquer ponto da cidade. A queima é sempre grandiosa, com pessoas felizes ao seu redor. O templo, por outro lado, é uma exceção, queimado em completo silêncio. Quanto a outras estruturas artísticas, a queima torna-se um espetáculo em si. Aí, foguinho, foguinho. Cadê o foguinho? Cadê o foguinho, cheque? Não batemos a meta ainda, mas pode ter foguinho na tela. Foi aqui que vi, pela primeira vez, um furacão de fogo, formado devido uma mudança extrema de temperatura. Casas são queimadas em menos de 10 minutos. Furacão de fogo. O calor é imenso aqui, tá muito, muito quente. Eu acho que vai queimar todos os pelos aqui da minha perna. Todas as estruturas, né, as maiores, assim, são queimadas no último dia de evento. A queima continua ao longo de uma semana e sábado se torna dia, quando toda a cidade se reúne. Toda a comunidade de 70 mil. 70 mil pessoas, eu achei que era menor. Achei que era umas 20 no máximo. Doido, Bobby Beto. Não tem ninguém puro nesse rolê. Espero que não, né? Aí, ó. a parada principal que é o The Man é queimado para finalizar o evento. E outra, uma curiosidade, não sei se ele vai falar ou não, mas vou me adiantar aqui. Antigamente, o The Man, né, era queimado e tal e a galera ficava em volta assistindo numa distância que cada um gostaria de ficar, que achava o certo, né? por causa do fogo é meio perigoso, então tem que ficar uma certa distância, mas a galera ficava assistindo e pá. Hoje em dia, tem seguranças em volta porque começou a acontecer de pessoas simplesmente correrem para cima do fogo para se matar. Por que se matar numa parada tão forte? não sei lá, né? Nossa! Viu a bola de fogo que fez ali, mano? Decidi não conhecer esse evento muito interessante, pô, legal pra caralho. Eu tô pra botar esse vídeo aqui na live, cara, há meses, eu acho. Há um tempão que tá salvo aqui. Burning Man é um jogo, mas há tantas pessoas que o jogam e sua crença nele é tão forte que, embora não por muito tempo, torna-se uma realidade. Não haverá um resumo neste episódio, pois a única maneira de sentir o Burning Man é mergulhando completamente nele. E é disso que se trata a utopia. E é sobre isso e tá tudo bem. Aí, aí, queimou tudo. A partir desse momento que começa a contagem regressiva para o próximo Burning Man que acontecerá exatamente em um ano, no mesmo local. 2020 foi o primeiro ano em que o Burning Man foi cancelado. No entanto, Burners de todo mundo esperam que possam voltar a se reunir em 2021. Tá aí, tá aí, tá aí. Já estamos em 2023 e já está de volta, está rolando. E aí, curtiram, chat? Legal, né, mano? Mas de qualquer maneira, por mais interessante e empolgação, que às vezes eu fico, porra, queria ir em um rolê desse. Dá pra ir? Porra, até que dá. Eu acho que é um evento que não é pra... A principiante vai se complicar. Porque a gente não sabe o que tem que levar direito. Por mais tutoriais e vídeos do YouTube que você veja, deve ser difícil. Então, você tem que estar com alguém que manja os atalhos aí, né? Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. eu acho que é um... eu acho que é um... Tchau.